Kakyoin é o stand da Jolene, isso mesmo, Kakyoin é o Stone Free de Jolene Kujo, a filha de Jotaro. Kakyoin é facilmente um dos personagens com um dos destinos mais trágicos de toda a história em Jojo's Bizarre Adventure. Mesmo não tendo tanto espaço de tela e destaque como outros como Paul Nareff e Jotaro, na parte 3 em Stardust Crusaders, isso foi o suficiente para o nosso Cherry Boy, nosso garoto cereja, ganhar os nossos corações. Mas agora me diga, você já pensou na ideia de que talvez ele não tenha simplesmente morrido e na verdade o destino tivesse outros planos para a alma de Kakyoin? E se... ele tivesse voltado como um stand? E se Kakyoin tivesse de alguma forma se tornado o stand da filha do seu grande amigo? E se Kakyoin se transformou no Stone Free? Pois é, nós vamos falar sobre essa teoria hoje, vamos explicá-la e abordar os pontos fortes e fracos sobre ela. E eu quero que você lembre de uma coisa, isso é uma teoria. Muita gente diz que eu invento em verdade sobre Jojo, quando na verdade a gente só está abordando uma teoria. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, arroba Otto Anisong. E você está no canal... A morte do Kakyoin foi extremamente triste. Ela aconteceu no episódio 46 de Stardust Crusaders. Quando ele pensou ter encurralado Jill usando os tentáculos, mas apenas fez com que Jill recorresse à habilidade de parar o tempo para atacá-lo, resultando na sua morte. Apesar de ter sido gravemente ferido com seu peito perfurado, ele ainda resistiu por um certo tempo para tentar compreender as habilidades do The Wolf e conseguir alertar a Joseph sobre qual era o seu poder. Enquanto Jolene conseguiu seu stand já no primeiro capítulo de Stone Ocean, apesar de só tê-lo manifestado no terceiro capítulo do mangá. Após receber um pedaço da flecha, sim, a flecha que dá stands às pessoas, em um pingente. No começo Stone Free não passava de uma corda que se estendia na mesma medida em que o corpo de Jolene se desfazia. Ela conseguia ouvir através da corda e até exercer uma certa força sobre ela. Mas a aparência completa e humanoide do seu stand só foi revelada no capítulo 8 do mangá de Stone Ocean, durante a luta contra o Google Dolls. Aliás, foi provavelmente a primeira aparição de stand mais emocionante de toda a série de Jojo. Mas enfim, agora que vocês já sabem de quais pessoas e stands eu estou falando, vocês devem estar se perguntando. Mas como o Diabos, um maluco ruivo japonês que morreu no Egito, pode ter de alguma forma encarnado em um stand de corda míope que só foi existir uma década depois? Agora minha pessoa, nós chegamos na melhor parte desse vídeo. Bom, vamos começar pelo que é mais aparente, o visual. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas existem muitas semelhanças no visual de Kakyoin e seu stand com o visual de Stone Free. Começando pelo fato de que tanto Stone Free quanto o Hierophant Green possuem acessórios visuais. A gente percebe durante a luta contra o Star Platinum que aquela capa de vidro nos olhos do Hierophant Green são puramente estéticos. Afinal, elas são quebradas no primeiro murro e isso não afetou a visão de Kakyoin posteriormente. Assim como Stone Free, que possui óculos. Mas esses óculos não possuem finalidade alguma para o stand. São puramente estéticos. Jolene, em momento algum, demonstrou ter problemas de vista ou algo que pudesse remeter aos óculos do stand. Mas sabe quem tem os óculos como algo relevante? Exatamente, Kakyoin. Tudo por causa da luta contra Endul, no episódio 26 de Stardust Crusaders. Como os Crusaders até aquele momento achavam que o stand estava relacionado ao cantil jogado no meio da areia, Polnareff e Kakyoin se distraíram discutindo para ver quem ia atacar ele. Quando a verdadeira forma de Gab, um corpo d'água, se revelou na sua frente, fazendo com que os dois olhos de Kakyoin fossem gravemente feridos. Tanto é que ele foi para o hospital e só voltou para dar as caras em Stardust Crusaders no episódio 39, pouco antes deles invadirem a mansão do Jill. Na sua nova aparição, Kakyoin além de tudo estava com uma cicatriz em cada olho. Duas linhas verticais que atravessavam seus olhos que ficavam parcialmente cobertas pelo seu novo óculos escuro. Sabe quem também possui duas linhas verticais que atravessam os olhos e ficam parcialmente cobertas pelos óculos? Exatamente, Stone Free. Estava na nossa cara o tempo todo. Quer dizer, na cara deles também. Vale lembrar também que as habilidades deles dois são relativamente parecidas. Ambos possuem um longo alcance, ambos podem desfazer seu corpo e a Jolene frequentemente usou as suas cordas de maneira similar ao uso dos tentáculos de Hierophant Green, o stand de Kakyoin. Então sim, visualmente falando, nós temos muitos motivos para achar que existe uma forte ligação entre Hierophant Green, seu usuário e o stand de Jolene Kujo. Mas é claro que a gente não vai se limitar a isso. Nós somos o Jojo 99, o maior canal de Jojo de todos os tempos. Os caras que seguem o caminho mais difícil, que é ao invés de taxar teorias como idiotas, tentar defendê-las. A gente não vai apresentar só argumentos rasos. Nós também vamos nos aprofundar devidamente em cada ponto necessário para estabelecer essa ligação entre os stands. Me acompanhe. A primeira coisa que deve ficar estabelecida é sobre os destinos incompletos. Nós podemos observar, desde a parte 4 de Jojo, que algumas almas, quando possuem uma forte missão que não foi concretizada, não vão direto para o céu. Algumas ficam presas, como Reime Sugimoto. Outras mantêm sua ligação com o mundo físico antes de partirem. No caso de Reime, ela ainda precisava levar Yoshikage Kira à justiça. Por isso não deixou a terra por completo. No caso de Shigeti, tudo o que ele queria era proteger seus pais. Para isso, era extremamente necessário que ele entregasse o botão da camisa de Kira para o Josuke, o que ele felizmente conseguiu fazer. Mas vocês repararam que ele já tinha morrido quando Harvest entregou o botão? Se ele já tinha morrido, como o seu stand ainda estava no mundo físico? Exatamente, porque a alma de Shigeti ainda não havia completado sua missão. O mesmo vale para Bruno Butiarati na parte 5 de Jojo. Mesmo que ele tenha morrido no primeiro confronto contra o King Crimson, sua alma ainda precisava concluir a missão de proteger Trish e ajudar Jono a assumir o comando da máfia para acabar com o tráfico de drogas para menores de idade. Por isso, a alma de Bruno continuou controlando seu corpo até que Jono pudesse acabar com o Diávolo por conta própria, como vimos nos capítulos finais da parte 5 de Jojo. O spin-off Dead Man's Questions nos mostrou que algumas almas até podem ficar presas na terra cumprindo um castigo, como é o caso de Yoshikage Kira, que teve sua alma retida e aprisionada, sem memórias ou capacidade de se libertar de sua punição. Nós abordamos esses conceitos sobre vida, morte e etc. de uma forma muito mais profunda no vídeo O Cristianismo em Jojo. Eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois, esse vídeo é incrível. Sendo assim, o mesmo vale para Kakyoin, sua determinação principal, que o motivava a seguir com o confronto, era justamente a ideia de superar suas próprias fraquezas. E para isso, era extremamente necessário que ele derrotasse ou fosse fundamental para a derrota de Jill. Mesmo que ele realmente tenha sido fundamental para a derrota de Jill, isso não pode ter sido o suficiente. Até porque os males de Jill voltaram a aterrorizar a família Joestar bem na parte 6, por meio da ameaça de Enrico Pucci, um dos súditos de Jill. Não seria muita coincidência se a Jolene despertasse um stand com características muito semelhantes às de Kakyoin, justamente no momento em que a família Joestar voltou a ser aterrorizada pelo legado sombrio de Jill Brando. Justamente quando os planos de Pucci começaram, levando Jolene para a prisão e manipulando o julgamento para que ela fosse a Grindelwald Street. Então, repentinamente, ela recebeu um stand extremamente específico. E vale lembrar que o stand de Jolene não tem absolutamente nada a ver com o stand do seu pai. Isso não é estranho. Jolene tem uma personalidade extremamente parecida e a mesma disposição para a porradaria que seu pai tinha. Mesmo assim, ela recebeu um stand que não tem nem a metade da capacidade física do Star Platinum. Sendo que Josuke, que possui um parentesco mais distante que Jolene, possui um stand com os atributos físicos muito mais parecidos com o Star Platinum. Isso seria uma simples coincidência? Ou existe algo por trás da existência de Stormfree que nós nunca percebemos? Um fator que também é muito importante para essa teoria está relacionado à ligação de almas. Apesar da conexão de almas ser muito mais forte entre parentes, nada impede que elas aconteçam entre pessoas muito próximas. O que Kakyoin e Jotaro passaram juntos é muito mais do que o suficiente para que eles tenham criado uma conexão forte. Forte o bastante para que Kakyoin voltasse como o stand da sua filha. O bom exemplo entre conexões de almas para pessoas que não são da mesma família está em Ventuáureo, a parte 5 de Jojo's Bizarre Adventure. Como eu citei anteriormente, Bruno voltou à vida porque ainda tinha uma missão para concluir, mas Giorno foi seu mediador. Foi Giorno quem curou seu corpo, o que permitiu que ele voltasse por mais um tempo. Assim como nos capítulos finais, quando no caso Bruno estava partindo, foi apenas com Giorno que ele falou, não com seus amigos. Amigos que ele conhecia muito antes de Giorno, porque Giorno e Bruno tinham uma conexão muito grande. Então não seria muito difícil acreditar que Kakyoin e Jotaro tinham uma ligação o suficiente para que essa reencarnação acontecesse. Outro exemplo de almas conectadas é o caso de Raimi Sugimoto e Rohan Kishib. Mesmo depois de décadas, Rohan se encontrou com Raimi mais uma vez, quando ele aceitou a missão de levar Kira à justiça. Porque para quem não lembra, em certo momento de Diamond is Unbreakable, a parte 4 de Jojo, é revelado que Rohan Kishib presenciou a morte de Raimi. Isso durante sua infância, e por conta do trauma desse ocorrido todo, acabou apagando todos os acontecimentos terríveis de sua memória. Mas estamos falando de um homem que repentinamente decidiu se reconectar com a sua infância. E acabou se deparando com uma mulher que salvou sua vida, quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Aquilo não era uma coincidência. A alma de Rohan e Raimi estavam profundamente conectadas. Então está bem claro que pode haver uma forte conexão entre duas almas. Almas completamente distintas, sem que elas tenham o mesmo laço sanguíneo. Kakyoin tinha todos os motivos para reencarnar ou voltar em Storm 3. Ele precisava concluir sua missão de superar as próprias fraquezas e derrotar Jill. Ele possui fortes semelhanças físicas com o Storm 3. E ele possui uma ligação fortíssima com a família Joestar. Mais especificamente, com o lado Kujo da família. Uma coisa interessante a se destacar, é que de certa forma, o Storm 3 é uma manifestação do Kakyoin superando a própria morte. Você lembra como Kakyoin morreu, não lembra? Kakyoin foi perfurado entre o peito e a barriga pelos punhos dos Awardo de Jill Brando. Mas manifestado como Storm 3, ele conseguiu impedir que Jolene fosse morta da mesma maneira, usando uma fita de mebios. Onde Jolene Kujo conseguia se manter viva e bem ao mesmo tempo com dois buracos no seu corpo. Inclusive, há uma piada recorrente na comunidade de Jojo chamar ele de rosquinha. Assim como Abakyo e outros personagens que foram mortos, perfurados na barriga ou no teito. Outra coisa a se destacar, é que existe uma afirmação que pode dar a entender que, de alguma forma, Kakyoin tem uma ligação com Jolene Kujo. Durante os anos 90, foi criada uma fanzine muito interessante. Mas interessante de um jeito ruim, de um jeito bizarro. Uma fanzine onde Jotaro e Kakyoin têm um filho chamado Jotakujo. O Kakyoin bota um ovo e o filho de Jotaro e Kakyoin nasce desse ovo. Nisso nasce Jotakujo, um garoto que também tem um stand. Esse stand se chama Charm Green, um stand que é uma mistura de Star Platinum com Hyatophant Green. E a descrição dele é que ele tem cheiro de sabonete, ou melhor, cheiro de sabão. E adivinhem? Também temos essa informação sobre Stone Free. Ele também tem cheiro de sabão. Não estamos falando que isso é canônico ou oficial de existir uma ligação. Mas, de alguma forma, o Araki pode ter homenageado essa fanzine. Nossa playlist de teorias de Jotaro está na tela pra você continuar assistindo o canal. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa e não fumem maconha.